Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu sei que está rolando várias notícias aí sobre Microsoft, Sony, Activision, aquela briga idiota que a gente já comentou várias vezes aqui no canal. Eu não estou com muito tempo para falar sobre isso, mas eu quero bater um papo com vocês a respeito do Horizon 3, que foi confirmado. A gente zerou o Burning Shores, que é a DLC do Horizon Forbidden West. Eu tenho algumas coisas para falar a respeito do jogo. Peço que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva. Se você gostar do conteúdo, compartilhe aí com a tua galera, acessa a nossa loja aí, rbstore.net. Se você tiver interesse em divulgar a sua loja na nossa loja, entre em contato aí por e-mail. Entra no nosso grupo do Telegram, que é muito importante. Segue na Twitch, blá blá blá, tudo o que vocês já sabem, Instagram, Twitter. E vamos lá, bater um papo sobre o Horizon 3 e também o Horizon Burning Shores. Então vamos lá pessoal, a notícia é essa daqui. Horizon 3 é confirmado, sem querer querendo, pela Guerrilha Games. Então a saga da nossa outrora, estimada Rost, continua. Sem alarde, talvez um pouco sem querer querendo. A Guerrilha Games revelou Horizon, que Horizon receberá um terceiro game. Apesar da confirmação que já era esperada, por enquanto não há nenhuma informação sobre o enredo ou o nome do jogo. Quem jogou sabe que a história ficou em aberto novamente e que é claro que haveria uma continuação. Falando desse Horizon Burning Shores, que a gente terminou, é uma DLC, na minha opinião, é bem dispensável. Ela só não é completamente dispensável, porque se você gostou do Horizon Forbidden West, você vai pagar ali R$100, que é um preço até ok, né, para um jogo que tem bastante conteúdo. Principalmente se você ainda não zerou o Forbidden West, você vai ter o Burning Shores com um conteúdo muito maior, né. Você vai zerar e depois você vai começar a DLC, como se fosse basicamente uma continuação do jogo original. Então ela só não é completamente descartável se você gostou muito do jogo. Para mim, o Horizon Forbidden West, ele continua, falando de uma forma geral, ele continua um jogo todo bugado. A gente teve diversos, diversos, diversos bugs, principalmente agora nessa DLC. É um jogo que tem um combate ruim e continuou ruim, é uma coisa que eu criticava no primeiro jogo. É um jogo que tem um sistema de loot chato, tem um sistema de personalização do teu personagem, que é até ok, mas poderia ser muito melhor. Sistema de armas que eu também não gosto. E tudo isso acaba contribuindo para que você tenha um combate fraco, né. Sem contar os inúmeros bugs ali do personagem entrando dentro do cenário. Você não consegue escapar dos tiros. É uma... Olha, cara, é complicado. Você tem que dar uma porrada de tiro para matar o bicho. Aí você tem que fazer aquelas combinações de armas que muitas vezes você não quer fazer. Por exemplo, eu comparei até durante as lives, vou voltar aqui para a tela grande, né. Eu comparei o combate do Horizon Forbidden West, do Horizon em geral, com o Devil May Cry. A galera falou, pô, volta, tu tá maluco, cara, não tem nada a ver. Mas o que eu queria dizer é que o Devil May Cry, ele tem um sistema de combate complexo e excelente. É aquele sistema de combos e tal, só que você simplesmente não precisa usar. Você fica apertando o botão ali, e você zera. Você pode zerar o jogo apertando só um botão, ou você pode zerar o jogo apertando 550 tipos de combos. Diferente. E é a mesma coisa no Horizon, né. Você tem uma infinidade de armas, uma infinidade de bobinos diferentes, uma infinidade de status, de coisas ali que você passa o jogo inteiro. Sem sequer olhar. E você acaba não usando. A mesma coisa acontece com as armas. Você tem uma infinidade de armas ali, você usa uma ou outra só. Então tem arco, tem arma que prende lá o bichinho na terra. Até são maneiras essas armas, caso você realmente precisasse usar aquilo ali pra avançar. Como você não precisa, você vai jogando no foda-se e chega uma hora lá que você zera. O jogo, ele é muito fácil e o combate pra mim ali é o principal. A chatice, né, do combate é o principal. Então, o Horizon tinha duas coisas que me faziam continuar jogando o jogo, né. Três coisas, na verdade. Primeiro era a Rost, que era uma personagem sensacional. Pra mim, uma das melhores personagens do mundo, do mundo dos jogos atual, né. Personagem que eu gostava pra caralho, que os caras ficavam dando em cima dela. Você ficava ali zoando as caras, brincando com o coração dos homens e também das mulheres. E isso era muito interessante, porque ela tava sempre focada ali na parada de salvar o mundo. E de saber de onde ela veio e de entender as coisas, né. Ela era mais ou menos ali como o Silence, né. Que é o negão da Lost, que é um cara que, porra, infelizmente ele morreu aí recentemente, né. Pra mim, era um personagem sensacional também. Todos os jogos, todos os filmes, tudo que esse cara participou pra mim é mais ou menos o Asker Malvadeza, que foi realmente bizarro. Mas ele era um personagem enigmático no jogo, né. Era um cara que tava buscando conhecimento ali, entender as paradas. Eu acredito que eles continuem com o Silence no próximo jogo, né. Eles vão conseguir fazer, não sei como é que vão fazer com a voz, pra gravar novas vozes. E a outra coisa, que me chamava muita atenção no Horizon, era a história do jogo, né. A história do jogo, até o primeiro jogo, era muito maneira. No segundo jogo, no início, ficou muito instigante. Assim, você queria entender o que que tava acontecendo. É, do início pra metade e da metade pro final. O jogo ficou, cara, fucking, 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 bizarro, bizarro, bizarro. Como diria a nossa gloriosa Pitty. Misturou lesbianismo com sapatãozice, com porra loucura LGBT. Puta que me pariu, maluco. Foi uma porra completamente bizarra, né. Quem assistiu as lives sabe como foi bizarra. E, cara, eu já tô meio de saco cheio disso, né. O Horizon, ele, no primeiro jogo, eu não lembro se ele era tão assim, mas o Forbidden West. Ficou cheio de personagenzinhos felizes, como aquela alva chata pra caralho. Tinham outros personagens também. Quando você entrava nos lugares, as pessoas estavam sempre falando, cantando. Aquele jeito, a mesma coisa acontece no RPG lá do Harry Potter. E eu já tô meio de saco cheio disso. E agora, nessa DLC, mais ou menos a mesma coisa. Só que pior, né. Com essa japonesa aí que fica contando vitória o tempo inteiro. E fica ela e a Rost ali trocando olhares. Uma coisa, porra, cara. Chata, forçada. E o que não falta agora é você ver pessoas e veículos comemorando essa nova Rost lésbica. Eu vi até uma matéria no The Gamer dizendo assim, agora que a Rost é lésbica, eu vou instalar novamente o Horizon Forbidden West. Ou seja, a pessoa não gostou do jogo, né. Porque você tem muitos motivos pra não gostar do Horizon Forbidden West, que são os motivos que eu citei. Você anda pelo cenário e a partir do momento que você já descobriu as coisas, você não é premiado por explorar. Você tem N motivos pra você não gostar do Horizon, mas você gostar do jogo forçadamente, porque agora a personagem ela é lésbica. Olha, cara, é de fuder. Os caras querem fazer uma diversidade forçada. Os caras querem agradar as pessoas que não se identificam com os jogos. Querendo botar ali, sei lá, 1% dessas pessoas e acabar desagradando 99% das pessoas que são fãs da franquia. Eu sempre falei aqui que, cara, o fã tem que ficar quietinho e decidir se ele gostou ou não daquilo que os diretores, as pessoas que escreveram o jogo se propuseram a fazer. Só que quando fica uma coisa muito forçada, aí você realmente fica, pô, por que que os caras fizeram essa porra com a Eloy, entendeu? Então, o Burning Shores é só uma parada de relaçãozinha, romancezinho. A única coisa que tem minimamente interessante ali é o último inimigo, porém é estragado por uma porrada de bug. E, na minha opinião, ficou ruim, faltou polimento. Aliás, faltou polimento no jogo inteiro, né? Eu reclamei muito no início, a primeira vez que eu joguei. Eu falei que o gráfico do jogo tava resolução baixa. Esse, então, cara, pra 1080p a resolução cai com certeza. Absoluta. Agora, menos de 1080p, talvez. Talvez. Então, é um jogo que, apesar dele rodar lisinho no Playstation 5, em alguns momentos ele se é absurdamente bonito. Em ambientes externos, internos e tal. Em ambientes externos, ele fica muito feio por conta da resolução. Em alguns momentos, pop-in de textura, bug de textura. Cara, tá tudo, tudo de bizarro tá ali. Por quê? Porque os caras preferiram dar ênfase ao romancezinho da Rost com a Seika. E, provavelmente, também, até, esse jogo, essa DLC devia estar pronta. Né? Quando os caras fizeram o jogo. Porque são bugs primários que tem ali e que, se eu não me engano, até foram corrigidos nas últimas versões aí do jogo original. Então, cara, prepare-se pra um monte de bizarrice porque elas estão lá. Então, no Horizon 3, né? Eu acredito que, nesse jogo agora, no Burning Shores, eu tive a chance, né? Como a resistência, que como o único youtuber de sucesso que fez a stream aqui da série do jogo, que não beijei a porra da Seika. Porque eu não vou me submeter ao sonismo lacrador. Todos os outros youtubers beijaram, fizeram L e você sabe exatamente quem são. Essas pessoas ou nem comentaram o assunto, né? Pra não causar polêmica. Mas a guerrilha, no próximo jogo, ela não vai dar esse mole de deixar você escolher exatamente se você quer beijar a Seika ou não. Acredito que a personagem que é chatíssima volte e vai entrar pro grupinho ali da... Da... Aloy, né? Que tinha de interessante. O Var era um personagem interessante. Eu gostava do Var, né? Do Denzel. A Aloy, que é um personagem interessante. E o Silence. O Hedge the Dark era chato pra caralho. Aquela alva chata pra caralho. A mulherzinha lá do Var chata pra caralho também. E era até engraçado como a Eloy ficava... Perdia a paciência ali porque a mulher ficava... Ah, mas as máquinas são deuses. Era até engraçado assim como ela não tinha paciência, né? Só que, cara... Você vê ela apaixonadinha assim... Pô, na minha opinião foi uma coisa que ficou sado, cara. Ficou escroto. E o próximo jogo, na minha opinião, cara... Ele vai precisar trazer melhorias muito grandes... Em relação ao gameplay... Em relação à história... Porque a história do jogo tá bizarra. E esses relacionamentos vão ser uma pica. Porque se ficar ela e a japonesazinha... Uma babando o ovo da outra o tempo inteiro... Vai ser uma pica. E aqui a gente vem aqui no Metacritic... Que é uma parada que... Pra mim... Foda-se. É... Eu analiso aqui... Eu nem vejo isso aqui, né? O Metacritic. Mas... Parece que os... Os donos aqui do Metacritic, né? A galera que administra... Vai fazer algumas mudanças... Por conta do Review Bomb... Que sofreu o... O Rise of Abbey The West. Ó, o jogo tem... Aqui no Metascore da Branktude... Que você não deve levar em consideração também... Nota 82. Quando eu zerei aqui... A minha nota foi 4,5. Eu falei... Galera... 4,5. Essa é a nota que eu dou pro Horizon Burning Shot. Gráficos bugados... Bugs no personagem... Combate continua a mesma merda... A Rost porranda olhando pro nada... É... Nas cutscenes... É um gráfico... Na gameplay é outro gráfico... Bom ali... Realmente bom mesmo... Muito bom... São os gráficos em ambientes fechados... A noite... E a música, né? Tirando... A música é espetacular. Então aqui o jogo teve... 1.867 avaliações... E a galera deu nota 4. E o pessoal tá falando assim... Ó, não... Isso daí foi porque o pessoal é preconceituoso... E agora não aceita que a Rost seja lésbica. Só que cadê os lésbicos... Que não tão entrando aqui... Pra fazer o review show? Falar... Não, o jogo é bom mesmo. Porque... Da mesma forma que as pessoas não gostam... E entram aqui... Pra avaliar o jogo como ruim... As pessoas que gostam... Podem entrar aqui e avaliar o jogo como bom, né? Só que eu acho que além disso... Além da... De ter esse fato de eles terem... É... Na minha opinião... Entregado ali a personagem... Que era uma personagem... Sensacional... E tinha tudo pra continuar sendo... Tinha tudo pra continuar sendo... Pra lacração... Eles ainda pecaram em um monte de coisas no jogo... E o jogo vinha dando... O Horizon desde o início... Ele... Ele... Ele tinha ali... É... Tudo pra ser um jogo... O lacrador escroto... Tinha tudo pra ser... As matriarcas... É... A personagem feminina... Destemida... Tinha tudo isso... Destemida ela ficou depois... No 2, né? Porque no primeiro ela tinha medo ali... Tinha receio e tal... No 2 ela ficou pica... Ela virou a Super Rost... E ela chegava na cidade ali... E... E... Cantava a vantagem e tal... Então o primeiro jogo... Ele tinha tudo pra ser lacrador... Mas não foi... Né? Não foi... Aí o segundo, cara... Porra... Quando começou aquela porra ali... Porra que a... A Elizabeth Sober... Que teve um relacionamento... E o lesbianismo... Tava no DNA dela... Olha... Eu falei assim... Ó galera... Perdemos... Perdemos mais um... Né? E entrou aí pra... É... Pra... Uma... Uma lista do... Do sonismo, né? É... A Ellie... Que tudo bem... Eu gosto da Ellie pra caralho... A Ellie é um personagem que foi construído em cima disso... Pra mim não é uma personagem forçada... The Last of Us Part 2... Pra mim é sensacional... Um dos melhores jogos que eu joguei... Só que tem aquele personagenzinho lá... Leve... Né? Que... Desnecessário... Mas... Tá lá... Ok... Nem reclamei... Achei bizarro... Mas na época não reclamei... E... Todos os outros personagens de jogos aí... Agora hoje em dia... É... A lacradora do Bronx... Personagens... Cantantes... Que... Que... Lacradores... Fortes pra caralho... As mulheres... Principalmente esse jogo que vai sair aí... Dos vampirinhos... Terrível... Isso está em todos os jogos... Só que a Sony... Ela consegue inovar... Na questão de criar histórias... Bizarras... Como por exemplo... Foi a do Hatchet... Que eu pulei... Não falei aqui no canal... Porque é um jogo muito maneiro... Que... Salvo engano... Me corrigem... Se eu estiver errado... Tem lá o Hatchet novo... É o Hatchet e a Rivet... E a Rivet... Ela é... O Hatchet... Em outra dimensão... É como se em outro... Se você existisse em várias dimensões... E cada dimensão... Você tivesse um sexo diferente... Ou se identificasse de uma forma diferente... Então... Esse é o caso... O curioso caso... De Hatchet e Rivet... E... A galera fala... Isso se repete... Essas bizarrices se repetem... Em vários outros jogos... Só que no caso da Sony... É... É realmente... Doido assim... Como eles estão... É... Na minha opinião... Criando... Formas mirabolantes... De incluir isso no jogo... Então... Não é só... O fato... Do... Ah... É um beijinho... E o pessoal está com preconceito... Por causa de beijinho... Não... Não... É muito mais do que isso... E as pessoas... Infelizmente... Estão com dificuldade... De reconhecer... Um padrão... Que vem se repetindo... É... Em todas as mídias... Mas... Nos jogos... Está chegando agora... Com muita força... E cara... Na minha opinião... Não está... Me agradando... Não está me agradando... Os jogos estão ficando... Extremamente forçados... Para esse lado... Personagens... Chatos... Agora... Né... Eles estão também... Com essa parada... De criar o personagem... As pessoas começam... A gostar dos personagens... Depois eles vão lá... E... Sei lá... Desconstróem o personagem... Mudando tudo aquilo... Que eles criaram... Anteriormente... Então... Para mim... Cara... O Horizon... Burning Shores... Serve... Só se você gostou muito... Do Horizon... Forbidden West... O Horizon 3... Cara... Se continuar... Mesmo esquema de combate... Está tudo igual... Sinceramente... É algo que eu nem quero saber... Para onde vai... E... É isso aí... É um jogo que já... Fiquei... Fiquei... É... Bolado de terem entregado... A Rust... Para a lacração... Porque foi exatamente isso... Que eles fizeram... Então... Por esse vídeo é isso... Vou ficar por aqui... Coloca nos comentários aí... O que vocês acharam... Do Horizon Burning Shores... E o que vocês esperam... Do novo jogo da franquia... Beleza? É nós... Tamo junto... Um grande abraço... E até a próxima... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri